Música É sábado 26 de abril, então dia bastante gostoso aqui, nós estamos aqui na oficina do Genésio Comendo um churrasquinho gostoso aí, batendo um papo, jogando conversa fora E claro, falando de micro-carros, é isso aí, vamos em frente Eu vou realizar um sonho de andar numa Romi Iseta que eu nunca andei na minha vida Olha que belezinha, saiu a bucha Perdi tudo o serviço Eu falei, para, dê partida Como é que você resolve, só dá enchimento, né? Sim, manda fazer outra puxa Eu já acertei a outra tampa Olhei, deixou tudo no ponto Bebeu lá, eu vou fazer um piso Vamos lá, vamos lá, dois tempos Duzentos e cinquenta centradas Duzentos e cinquenta centradas Duzentos e cinquenta centradas E aí, instruplou o motor Correspondente a um cilindro Eu nunca entendi direito como é que funciona a queima da vela nesse motorzinho Porque quando a gente vê o motorzinho aberto Você vê os dois pistõezinhos e aí a vela está desse lado aqui E aí, não ficava nem o pistão do lado Mas a câmera é única Documento, óleo Tem que segurar a resposta E aí, como é que estão as carninhas aí? Nossa, que velho Mais um pouco vai sair as linguiças agora Olha lá Olha que maravilha que está Ah, beleza Chanteclair Aqui é só filé mesmo Só filé É só filé É isso aí Então, essa aqui é a turma dos comilões Estamos aqui, né? Churrasco rolando As carninhas aí E vamos em frente Olha assim Aqui na oficina do Gené sempre tem carrinho Sempre tem um, dois, três, quatro pares aí pra consertar Ele vai, bota o carrinho em ordem e entrega pros seus ônibus que vão aí brincar com seus brinquedinhos Como é o meu carro, porque a minha 600 tá rodando duridinha Ah, essa aí vermelhinha é uma maizeta Chrome brasileira Aqui é uma BMW 600 que nem a minha É o carro do Demérix Demérix, olha o teu carro aí, Demérix Tem mais uma maizeta 300 aqui Essa amarelinha aí Tem que também tá Com sua revisão Porque, pessoal Tá, fazendo a festa aí Ele é doido, uma princesa Laranja Da laranjinha? É, colocou até um Gorda? É Era o meu Era o meu Até que a parede que você tava botando um pouco assim Vai colocar no Facebook, vai colocar no Facebook Foi, foi, coloquei Deixa eu te coloquei E a minha, tô andando com ela Tieta Todo dia, acho que é Quase, semana inteira Tô rodando pra aquele carrinho Ah, isso aí Genéfico, ó Ó, serviço chanteclair Serviço chanteclair É com Genéfico E sempre tem com Genéfico É isso aí Panico É assim que eu peço a foto no meu piado, tá? É isso aí É isso aí, esse meu cameramen aí, querido É isso aí É o antigo cometão Ficava atrás do banco, né? Cometão, eu sei Eu lembro, tava tentando lembrar Falei, será que é de avião isso? Não, de documentão É, documentão E o Genéfico, essa alavanquinha que você tá partida Quando você puxa pra trás, ela engrena alguma coisa ou ela só assina o carro? Ela encurra o pêndex e simultaneamente liga o interruptor Ela não vai pegar agora, tá? Mas olha Porque você não tá com a chave virada Não tá com a chave ligada, é E aí, ronquinho gostoso Esse filtrinho aqui fica legal, hein? É, ficou legal, hein? É legal Vamos lá, vai Vamos Senhor, o meu planeta é a autoescola, isso aqui O que? A autoescola de Robeset Solta o freio Solta o freio Solta o freio É a minha mãe 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 Bom, o negócio é o seguinte É o... Eu tinha 8 anos de idade quando eu era apaixonado por esse carrinho aqui Agora tô com 54, quase 5 O que? 54 64 64, quase 65 Eu vou realizar um sonho de andar numa Rome Izetta que eu nunca andei na minha vida Dois tempos Dois tempos ainda Mais de 50 anos esperando pra poder se acontecer esse acontecimento Ele que vai me levar Vamos lá Toma mulher ligou e eu até miro Vai e vai e vai e vai Que barato! Ela é mais fraquinha. É, é nome e meio a café, né? É. E vai, hein? Vai. Que legal! Só fica serrido lá atrás. É, fica aí. Mas é bonitinho, né? É. Não, não! Não liguei! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma